Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15cm por 10cm de altura, com tudo de chocolate. Bota chocolate nesse bolo, gente. É recheio de chocolate, é massa de chocolate. E essa cliente minha, gente, ela compra sempre comigo. E é sempre tudo de chocolate. Eu adoro. Ela fala, ai, se a decoração não quisesse colorida, eu colocava o chantilly de chocolate. Então bora lá, pessoal. Eu coloquei aí a minha pré-camada e agora eu coloquei a camada que eu realmente vou trabalhar, tá bom? E, gente, a gente vai fazer o bolo do momento, que é aquele bolo espatulado girando. Tem um nome bonito, chico e inglês, mas aqui nós é brasileiro, né? Então vamos lá, gente. Então eu tenho essa mini espátula que eu comprei no Mercado Livre e eu paguei 50 reais em 5 espátulas. Então corre lá, gente, porque onde eu comprei está na promoção que está com frete grátis, tá? As espátulas grandes, a espátula pequena eu não sei. Gente, então o que eu fiz? Eu achei um pouco difícil mexer com essa espátula, sinceramente. O que eu entendi é que ela tem que estar um pouquinho inclinada, tá? Eu vou treinar mais, vou testar mais referente a essa espátula e venho mostrar bem certinho, porque essa era a primeira vez que eu estava usando, mas eu acho que se quando a gente inclina ela é uma forma mais fácil de você trabalhar ela, tá, gente? E eu passei um pouquinho de chantilly rosa para ficar mesclado. Olha como fica o mescladinho bem bonitinho. Gente, eu achei bem difícil fazer, sinceramente. Eu não achei fácil de fazer para ficar certinho. Não gostei muito desse resultado. Eu não sei, eu tenho que treinar mais, tá? Referente a trabalhar com essa espátula. E o que eu vi é que você não pode fazer, tem que ser de uma vez. Não pode fazer pausado. Então, o que dificulta mais, né? Porque quando a gente vai fazendo pausado, né? É mais fácil para a gente. A gente vai, né, girando a bailarina com mais calma. E nesse caso aí, esse trabalho não é assim. Porém, gente, eu vou pesquisar, vou treinar outras maneiras de usar essa espátula. Porque eu não concordo que essa espátula é tão difícil assim não, gente. Não é possível. Agora, com o bico 35, eu vou fazer umas rosinhas, umas rosetinhas no nosso bolo. Com o chantilly rosa. Agora, eu fui limpando, gente, toda a minha bandeja. Já deixei ela toda limpinha. Ah, eu coloquei pó, aquele pó de brilho da Fabi, misturado com álcool de cereal, tá? O pó perolado da Fabi, misturado com o álcool de cereal. Gente, ele deixa o bolo muito perolado. Ele fica muito lindo. E deixa um acabamento maravilhoso. Agora, a gente vai fazer as nossas rosetas, né, gente? Ó, pitanguinha e circulou. Pitanguinha e circulou. Em alguns lugares eu vou colocar uma, duas. Em outros lugares eu vou colocar três. Uma em cima da outra. Uma enfileirada com a outra. E assim por diante. Eu vou só ir enfeitando mesmo o nosso bolo, tá? E ir colocando as rosetias aonde a gente deseja. Gente, eu queria convidar vocês pra ir lá no meu Instagram, Delícias da Lorena Gontijo. Pra você me acompanhar lá no meu dia a dia de mãe, dona de casa, empresária e tudo mais. Lá eu dou bastante dicas sobre empreender em casa e tudo mais. Gente, esse número, no último bolo, me perguntaram. Esse número é uma placa de chocolate que eu comprei lá no formigueiro. E ela vem com todos os números. São como velas. Como agora a gente não pode soprar no bolo, então é um número de chocolate. E eu achei super interessante. Porque agora a gente, no mundo atual que a gente vive, a gente não pode cantar parabéns e soprar no bolo. Então é só mesmo pra dar aquele charmezinho no bolo, como se fosse uma vela, mas não tem pavio. O que é interessante, tá gente? E agora com o bico 352. Vocês sabem que eu amo esse bico. A gente vai fazer as nossas folhinhas. Sim, a bicha ama folha, gente. Eu coloco muita folhinha porque é uma coisa que eu gosto, tá bom? E gente, esse bico, você pode fazer a folhinha tanto pequenininha quanto grandona. Então eu acho esse bico muito versátil. Quando você precisar de um bico folha, eu recomendo muito que vocês comprem ele. Ele é muito versátil. Você faz mini folhinhas e você faz folhas grandonas, tá? Então você consegue trabalhar ele em vários tipos de bolo, tá bom? E olha como ficou lindo o nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de fazer esse bolo espatulado, girando e mesclado. Ai, eu amei, gente. Mas vou procurar uma técnica mais fácil pra poder vir aqui mostrar pra vocês, tá bom? Uma técnica que não seja... Eu achei muito difícil. Viva a realidade. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!